Olá mais uma vez todos vocês que seguem o canal Saúde pelas plantas eu sou Daniel Forjas e mais uma vez aqui com vocês com informações sobre plantas medicinais como as plantas podem fazer toda a diferença na saúde da nossa família vou pedir para você se você é a primeira vez que está assistindo um vídeo nosso se inscreve no nosso canal e acompanha os nossos vídeos hoje trago para vocês uma planta que não é brasileira mas que agora se desenvolve muito no brasil é muito comum a gente encontra no brasil em outros países do mundo em quase todos os continentes ela se desenvolve e é uma planta muito bonita usada para paisagismo e que tem potenciais medicinais muito interessantes e a gente vai conhecê-la agora com vocês o margaridão também conhecida como mão de deus ou como girassol mexicano essa planta aqui chega até quatro metros de altura e dá muita flor fica uma parede de margaridas amarelas né os botões dela estão aqui ó são vários botões nesse terminal aqui as folhas dela são essa aqui e elas ficam bem maiores quando mais velhas por isso chamada mão de deus porque tem cinco dedos né ela tem cinco projeções dessa aqui o nome científico dele é titone adversifolia e você com certeza já deve ter visto dessa planta por aí ou é se não viu é uma planta bem comum presta atenção que você vai ver e por que ele serve necessariamente bom primeiro a gente precisa entender que é uma planta que tem potencial tóxico preciso dizer é uma planta que se tomada em doses elevadas e durante um período de tempo muito extenso pode causar feridas tanto no fígado quanto nos rins pode causar sangramento no fígado e nos rins doses elevadas e durante período longo de tempo tratamento então você não vai fazer um tratamento maior que 15 dias com essa planta tá você vai parar e depois você continua de novo porque ela precisa de um período de descanso seu organismo precisa de um período de descanso dos princípios ativos dessa planta que são agressivos tá mas sim ela tem propriedades medicinais apreciáveis e que a gente vai falar delas agora primeira coisa a a titone adversifolia ela é uma planta que tem atividade anti-inflamatória não uma substância mas várias substâncias anti-inflamatórias então ela serve para muitos tipos de inflamação certo mas tem que ser inflamações agudas ou seja acontece agora uma dor de garganta que me deu agora e que daqui a três dias eu não tenho mais ela é aguda então você pode usar a titone adversifolia o extrato das folhas dela você fazer um chá com as folhas dela a tintura das folhas dela para combater essa inflamação não pode ser uma inflamação como uma artrite que você tem vai ter que tratar um ano dois anos porque a planta ela vai acabar lesionando o seu fígado e os seus rins então é um tratamento rápido ela serve ok além disso ela tem a capacidade analgésica por exemplo uma dor de cabeça uma dor de dente uma dor de ouvido uma dor de garganta você pode tomar o chá das folhas dela também para uma ação analgésica pontual você não vai pegar uma dor crônica que a pessoa tem tentar tratar muito tempo é uma dor pontual certo ela sim tem uma ação analgésica bem interessante uma coisa que foi demonstrada que os princípios ativos dela reduzem o açúcar do sangue então ela pode ser utilizada para o tratamento da diabetes aí você vai falar para mim Daniel como é que eu vou fazer um tratamento de diabetes que é uma doença crônica se ela só não posso usar constantemente essa planta como é que eu vou fazer o uso dela realmente eu estou falando aquela tem essa atividade tem esse potencial mas você não pode usar ela é por um longo período de tempo então durante alguns dias sim períodos longos não aí você substitui usa um pouco ela usa um período carqueja usa um período pata de vaca você vai alternando para ter para que ela não agrida o seu organismo para que seu organismo também não acostume com os princípios ativos de uma planta só já que é uma doença crônica que você precisa tratar durante toda a vida além dessas dessas atividades ela é reputada principalmente em regiões como a Amazônia na Colômbia em alguns países da América Central como uma planta muito eficiente no combate da malária então pessoas que têm malária utilizam chá dessa planta para combater os efeitos da malária então é uma planta considerada popularmente como antimalárica ela tem uma reputação isso não tem estudos que demonstram mas ela tem uma reputação que ela auxilia pessoas que estão abandonando vícios né por exemplo drogas álcool cigarro que ela ajuda atenuando a síndrome de abstinência então qualquer maior dificultante da pessoa por exemplo abandonar o cigarro é porque a dependência química do da nicotina vai fazer a pessoa ter suores dor de cabeça em jogo vai ficar nervosa vai perder o sono vai ficar vai comer demais então todos esses são sintomas da síndrome de abstinência essa é a titônia diversifólia também conhecida como margaridão conhecida como girassol mexicano e que agora faz parte dos seus conhecimentos sobre plantas medicinais quando você olhar agora no campo ou num jardim ou num canto de rua você vai saber essa planta é uma planta medicinal também esse é o canal saúde pelas plantas agradecendo mais uma vez a sua participação agradecendo por você estar aí do outro lado assistindo o nosso vídeo é para isso que esse vídeo serve para atender você e do outro lado contribua com o nosso projeto coloque aqui as suas as suas observações deixe aqui os seus comentários o que você gostaria de saber sobre plantas medicinais que planta você tem curiosidade em usar que problema você sofre procura um tratamento natural com certeza a gente vai procurar uma resposta ou pelo menos uma sugestão daquilo que pode ser feito no seu caso também esse é o canal saúde pelas plantas e aí e aí e aí e aí e aí e aí